O programa de Microbacias do Governo do Estado do Paraná continua atendendo os municípios da nossa região. Nós estamos em Rio Bonito do Iguaçu, ao lado do Secretário Municipal de Agricultura, Eleandro Ramos, e também de Joélcio Vigolo, para falar sobre esse assunto, o Joélcio, que é da Emater Paraná. Joélcio, seja bem-vindo, boa tarde, nos fale sobre esse programa. Certo, Isa. Boa tarde aos telespectadores. Então, esse programa é um programa de iniciativa do Governo do Estado, executado pela CIAB e pela Emater, em convênio com as prefeituras. O objetivo do programa, o programa Microbacias, então, é mobilizar a população da Microbacia em torno da necessidade de aliar práticas de conservação do solo, práticas efetivas de conservação que aliam a produção agropecuária com o manejo adequado dos solos. As máquinas fazem um trabalho nesse terreno, é isso? Exato. Então, como o próprio nome já diz, a delimitação da área é a própria Microbacia, seus divisores de água e um córrego principal. A definição da área segue alguns critérios, a área a ser trabalhada segue alguns critérios de prioridade, entre eles, toda a população pode ser beneficiada na Microbacia, mas o trabalho precisa atingir um número expressivo de pequenos agricultores, que seja uma área de agricultura e pecuária bastante intensiva, e, prioritariamente, áreas que têm maior risco, ou seja, mais propensas à erosão. Aqui no município de Rio Bonito do Iguaçu, então, foi elegida a Microbacia do Rio Clim, uma área de aproximadamente 3 mil hectares, onde estão presentes 118 propriedades rurais, a maioria delas de pequenos agricultores, propriedades com área entre 15 e 25 hectares, de média. Uma área com um contingente significativo de recursos hídricos, são aproximadamente 138 nascentes mapeadas, em torno de 100 quilômetros de rios e córregos, o principal deles, o Rio Crim, portanto, que deságua no Rio Iguaçu, no reservatório da usina de Salto Santiago. É uma área bastante propensa à erosão, por conta da própria declividade do terreno, em torno de 30% da área apresenta um relevo forte, ondulado, amontanhoso. Hoje são áreas, já de acordo com o novo Código Florestal, são áreas de uso consolidado, boa parte delas ocupadas por pastagens, mas com uma profundidade do solo muito rasa, que favorece, então, o escorrimento superficial da água. João Elcio, qual é o principal benefício para esses agricultores? Bom, o benefício, a atuação da Microbacia, na verdade, do programa, ela atua no favorecimento, então, do aproveitamento da água, da melhoria da qualidade da água, da recarga das nascentes, então, ela atua com obras de terraceamento das lavouras, em áreas de pastagens, são também executadas obras com abertura de caixas de infiltração, canais de escoamento para a condução segura da água, disciplinada da água de forma segura, para que não ocorra o escorrimento superficial, isso reflete diretamente na recarga das nascentes, em detrimento do escorrimento superficial. Então, a população, a principal atividade ali é bovinocultura de leite, em menor escala grãos, mas é uma atividade agropecuária que demanda bastante água e água com qualidade, então, o principal benefício é a própria população ter o solo conservado e uma água de qualidade, né, captada dos nascentes. Água de qualidade para a comunidade de Rio Bonito do Iguaçu e de toda a região, proporcionada através desse programa de microbacias do governo do estado do Paraná. De Rio Bonito, Wisland Schneider.